Olá, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai podem ampliar o comércio na região e também com outros países. Ele participou de um encontro em São Paulo que reuniu os ministros da Indústria e Comércio Exterior do Mercosul. Ministro, foi uma iniciativa do senhor, como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, manter essas reuniões frequentes para desburocratizar? Qual a intenção dessas reuniões? É verdade, veja você que o Mercosul passa de 20 anos de sua formação e nunca tinha acontecido uma reunião exclusiva de ministros de comércio. Então nós sugerimos aos colegas e foi prontamente aceito. Essa é a terceira reunião realizada aqui em São Paulo por conta da presidência pró-tempore do Brasil, do Mercosul, durante esse semestre. Então é muito importante porque nessa nova toada do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nós estamos bem alinhados, governos focados em resultados, focados em geração de emprego, focados em livre iniciativa, em apoiar a livre iniciativa, menos ideologia, mais resultados. É o alinhamento dos governos desses quatro países e nessa linha nós estamos trabalhando em várias frentes. Sobretudo estamos envolvidos na negociação do acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia. Nós estamos envolvidos também em intrabloco, num propósito de celebrar ainda se possível neste ano um protocolo de compras governamentais e sobretudo e principalmente a desburocratização, a facilitação de comércio. Existem muitos entraves intrabloco entre os países do bloco que impede com que o comércio seja mais livre, seja mais aberto e consequentemente cresça e desenvolva. Então nós temos discutido isso ao longo dessas reuniões com os técnicos que acabam por continuar. Aqui estão os ministros dos quatro países para discutir no nível político, mas o nível técnico isso avança semanalmente. Ministro, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele trará oportunidade de negócio para empresas de todos os países envolvidos? Não tenho dúvida. Todos os quatro países do Mercosul têm oportunidade de exportar, sobretudo o nosso segmento e o setor agrícola é importante, o etanol, a carne bovina, são temas também que são sensíveis para os europeus, mas que nós estamos trabalhando para que amplie as exportações. E as empresas também de manufatura brasileira, veja, nós temos no Brasil a terceira maior empresa de aviação do mundo de produção de aviões, então tudo isso vai facilitar, já exporta, evidentemente, essa empresa para todo mundo, mas quando você faz um acordo de livre comércio, tudo isso acaba por desburocratizar e facilitar. Portanto, teremos oportunidades para os quatro países do bloco. O senhor falou em pequenos entraves, pequenos e às vezes grandes entraves, um deles acontece com a indústria automobilística, carros que têm o mesmo nome, mas são totalmente diferentes. É um tema que está sendo discutido no âmbito bilateral, Brasil-Argentina, por exemplo, mas que agora também é discutido no tema de facilitação de comércio dentro do bloco do Mercosul. Isso precisa haver uma harmonização, uma convergência regulatória, e isso tem avançado muito nesses 16 meses que nós estamos nos reunindo. Para ficar mais claro, como é que é hoje e como é que se espera que fique? Olha, hoje, cada um tem as suas regras e muitas regras. Veja você, eu recebi recentemente um CEO de uma multinacional montadora de veículos que me dizia que o mesmo carro produzido aqui e o mesmo em tese na Argentina tem 200 itens diferentes por questões regulatórias. Então, nossos técnicos estão trabalhando para convergir isso no menor número possível de exigências. Isso acaba melhorando o comércio e o fluxo de mercadorias e empregos em todos os países envolvidos. Não tenha dúvida, esse é o nosso objetivo. Nós trabalhamos para o povo e com o objetivo final de incrementar. Quanto mais comércio houver entre os membros do bloco e entre outros países também com o bloco, haverá, evidentemente, geração de emprego. Obrigado.